Elimine o custo e a complexidade dos controles internos e mantenha-se à frente da conformidade com SOX usando o Controls Bound da Galvanize. É fácil configurar. Comece a trabalhar imediatamente com nossa estrutura SOX COSO integrada ou carregue seus riscos e controles a partir de um arquivo. Mantenha a precisão e a consistência da documentação de SOX que pode ser acessada facilmente com a nossa biblioteca principal de riscos e controles. E se você fizer alterações na biblioteca principal, é possível atualizar todo o seu ambiente. Deixe as orientações e testes bem mais fáceis. Gerencie as solicitações de PBC em um local centralizado. Você nunca precisará procurar e-mails perdidos de novo. E quando sumarizar os resultados de testes, faça anotações, como links diretos para evidência de suporte enquanto auditor de SOX ou notas de orientação enquanto gerente. Você precisa de evidências fotográficas ou executar testes em um local remoto sem internet? Sem problemas. Use o nosso aplicativo móvel ou modo offline. Além disso, com o ACL Robotics e os algoritmos de aprendizado de máquina, você pode analisar todo o seu conjunto de dados em busca de riscos e problemas e automatizar os fluxos de trabalho de remediação. Acompanhe de perto o andamento dos processos ou o que precisa da sua atenção. Enquanto auditor de SOX, gerente ou executivo, você pode contar com exibições de painéis personalizados para saber o que foi testado e o que não foi, o que está funcionando bem e o que precisa ser remediado. E quando terminar sua execução, use o nosso relatório de um clique e o mecanismo de certificação 302 para enviar a garantia de sub-certificações de que seu CEO e CFO precisam. Melhor a produtividade da sua equipe, utilize suas três linhas de defesa e mantenha a conformidade em tempo hábil e dentro do orçamento com o Controls Bond da Galvanize.